Lá no macaborrão do céu. Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta Elis por Ela. Um espetáculo com os maiores sucessos de Elis Regina, na voz de Lúcia Bueno, dia 7 de julho de 2023, em Bocaina, a partir das 8 da noite. Evento gratuito que destaca a cultura nacional e relembra toda a alegria e intensidade da maior cantora de todos os tempos. Você não pode perder. É dia 7 de julho de 2023, na Praça da Matriz, Rua Capitão Bento Rangel, Bocaina. Elis por Ela. Apoio, Programa de Ação Cultural Proac. Olá, pessoal de Bocaina. Sou a Lúcia Bueno, sou intérprete de Elis Regina, no espetáculo Elis por Ela. No dia 7 de julho, estarei aí, em Bocaina, na Praça da Matriz, realizando para vocês esse belíssimo espetáculo, totalmente gratuito. Venham prestigiar o nosso trabalho e, de quebra, ouvirem os melhores sucessos de Elis Regina. Espero para vocês. ter vídeo-produções.